Fala galera ligada de pigmiplay quem fala com vocês é o Lipe e voltamos aqui com Resident Evil Zero vai continuar nossa série boladona tô aqui com meus lanadas bolado né perfeitar esse macaco doido espero que não dê merda aqui que vem geral aqui ó ó aqui vem a merda ó aí não dá nem para tirar mano toma aí vai morrer geral toma já era aí o outro vai vir já era morreu geral bicho chato da prela a merda pegar aí a muniçãozinho com a rebeca e aí a um bíblio vai ficar com a bosta ali da nossa granada né pegar essa munição de trouxa a rebeca já tá com frescuri tia de a subir tomou dando papel que merda hein bicho é chato demais aqui eu vou ter que fazer esse padre aqui né essas merda aqui de animais o bagulho que vai ser dois vamos nessa vou fazer ele tão primeira estátua é a rena a renda seria aquele ali né deixa eu dar só uma olhadinha aqui assim é aquele que eu acender o isqueiro do billy a renda é o primeiro foi vindo um lobo o lobo tá aqui o bozinho nossa não pode que frescura tem que ficar mais perto do bagulho agora vai usar né tá agora vem o cavalo o cavalo tá aqui provavelmente se você errar se tem coisa vai vir mais macacos ainda essa merda falta a coca e agora e agora vem o tigre eu tive ao tigre tá aqui tigre aí vem a cobra e depois a águia a cobra tá ali embaixo é cobrinha agora aqui a águia vai ser essa aqui acho que deve dar respawn os bichos doido mesmo tem que mais pra frente isso aqui é um saco pronto agora tem que prestar atenção vou ver só o que tem aqui só será que tem um bose aqui vou falar para ele ficar esperando aqui se tiver boss qualquer coisa que se eu não tem zumbi aqui não tem uma merda para nós pegar ali tem um molotov tem que chamar rebeca vamos chamar lá mesmo pegar aquele item no chão ali acho que nós vamos usar ele mais pra frente falar para ele me seguir ok tem mais nada que só tem esse item pegar esse aqui nós vamos usar depois da respawn um bicho aqui vamos pegar esse molotov aqui essa garrafinha vazia depois nós vamos fazer o molotov aí futuramente aqui não tem nada nem aqui nem aqui trocar para o bicho é pelo menos eu acho que não vai dar respawn mais o macaco aqui não né deixa eu largar o item aqui eu acho que não vai dar respawn esse merda não qualquer coisa tá aqui no chão deixa eu deixar isso aqui aqui não se der respawn aqui eu vou ficar muito nervoso não examinar não porque eu queria examinar essa chita aqui aí se eu quiser salvar né deixa eu ver só o que que é isso aqui deixa eu ver se aquela parte aqui tem várias aranhas vou ver se essa chita fica aqui Billy eu vou deixar aqui que eu vou deixar um item aqui meu depois nós vamos voltar mesmo não vou ter que pegar uns bagulho ali eu vou deixar a munição aqui deixa eu ver deixa eu combinar isso aqui deixa essa munição assim daqui ah não mas eu vou ter que usar mesmo eu deixei essa munição aqui eu vou deixar o meu filho não quero examinar não isso eu vou voltar aqui com o Billy vou ter que fazer um Paraná muito duro daqui deixa o Billy aqui e a Rebeca aqui acho que essa merda aqui vai ter aranha para prela vai ter que passar direto pelo menos eu acho deixa eu ver só o que que tem aqui acho que uma aranha acabou caindo ali eu vou vir aqui ó ó pegar o bagulho e nós já vou vazar isso aqui é para pegar uma arma nova fiz a tamanho ainda acertou ela ainda espero que a Rebeca não tomou muito dano nessa cheat agora vou sair correndo aqui despertei a área para prela vamos separar ok ah essa aqui que nós vamos ter que ir com o Billy aqui essa parte aqui vai dar uma maltreta deixa o Billy ali eu vou lá para cima nós vamos pegar isso ah não eu vou pegar aquela munição com o Billy ali você tá acertado aí ó você achava que nós pegou ó vamos usar aqui nós vamos pegar uma malinha vamos lá vamos lá vamos lá pegando uma pistola boladona agora nós vamos pegar vamos vir aqui vamos examinar me engano acho que é assim o número olha lá 385 a numeração nós vamos ver aqui ó nós vamos melhorar a nossa pistola não sei se essa daqui é a melhor pistola do jogo olha lá nós ganhamos as peças aí nós vamos vir aqui ó vamos pegar combinar ó e olha lá nossa arma que tá muito mais forte agora agora vai hein meu agora isso aqui tá boladão hein essa munição aqui os dois estão na merda ali hein não quero pegar a munição não isso aqui é o que nossa caraca munição de magno vamos lá vamos lá chamar o Billy pra cá pra ele pegar aquela munição lá daquele escopeta vem Billy cadê você esse Billy ali é muito mongol vamos lá vamos aqui pegar a munição da escopeta agora não tem munição de escopeta até que enfim vamos combinar essa aqui deixar essa aqui com a Rebeca vamos deixar essa aqui vai pelo menos conseguir recarregar a munição do Billy mudar aqui mudar aqui essa coisa não pode mudar de novo se bem que isso aqui pode ficar lá do outro lado ainda com ela essa aqui essa parte que vai ser hard pra fazer aqui não tem mais nada vou falar aqui ó para ficar aqui nós vamos descer lá pra baixo que vai vir até uns bicho doido aqui a gente vai vir um Hunter aqui bolado pelo menos eu tô com espaço ali vai dar para nós fazer uma coisa boa aqui vou vir aqui ó painel vou colocar aqui acho que é o Wii vamos lá vamos trocar lá pro Billy ele já vai pegar essa munição aqui eu vou que depois eu vou ficar cheio também né essa munição de aço que eu não vou ter que usar aqui já nesses caras aqui vamos trocar lá para a Rebeca de novo mas nós vamos mover agora acho que é o centro movemos tem que prestar atenção aqui para não morrer com o Billy tem umas partes aqui hard trocar de novo para a Rebeca trocar de novo para a Rebeca agora eu vou mover aqui o D essa parte aqui que vai dar merda essa aqui vai dar... nossa nossa nada a ver nem mover o bagulho pô aperta o D aí não, não, não aqui não tem nada a ver aquele botão ali que eu vou ter que ativar vamos ver se nós apertar o centro hum, é o centro mesmo putz, agora vai dar merda isso aqui que eu vou ter que pegar ó ativar isso aqui já vai dar merda quer ver vamos apertar o botão olha vixi olha lá parecia um camaradinho ali já já tô tudo aí ó deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa ele vim pra cá que nós pegamos ele aqui mas já já como foi? caraca já morreram ah bom pra mim não perdi nenhuma energia nele ah então duas balas de ácido já era né o problema é que eu não vou ter espaço aqui né deixa eu ver que que é isso aqui putz tem uma aquela chave que nós vamos usar lá na frente será que tem como a Rebeca vim aqui? deixa eu ver se tem tem essa parte aqui que tá pra vim ah ali é fechada né deixa eu ver se eu consigo chamar a Rebeca aqui vamos lá pra vim aqui os itens ali já tá tudo cheio meu acho que é por aqui né ai ah o item tem que usar acho que uma erva aqui meu humm será que é melhor usar com o que isso aqui? falou que não vai ter espaço nossa ah vamos usar com ela vai o fogo e depois ele se ferrar né não eu acho que melhor usar com o Bini mesmo o Bini ele se ferra mais ah vai ver ver vamos usar com ela então não vai ser que isso não vai ter que ele já fica totalmente carregada e a chave ali vai ser aquelas portas lá do começo da mansão lá pra não exímio se vê que tinha aberto um bagulho aqui deixa eu ver só ele tem que vir no caminho certo aqui sei que ia tomar dano nesses gays aqui nem tomei deixa eu ver só aquela parte de cima só eu vou voltar lá para o início da mansão com essa chave que nós pegou lá falta uma peça sei lá que peça é essa deixa eu mudar aqui munição né deixar escopeta aqui vou deixar a rebeca parada aqui vão sair correndo aqui vão doido não tomar dano pelo menos aqui por enquanto mas nem vai precisar mais e vai ficar travada aqui ó e nós vamos desviar dessa área aqui e nem vão precisar e mais aqui mesmo a lei aqui em cima chama rebeca e ela vem junto com a gente aí essa parte que nem compensa matar essa aranha e nós nunca mais vamos ir aí e agora quero salvar aqui ainda vou encerrar o vídeo se pensei que a rebeca não tinha vindo aí agora com essa chave aqui que nós tendo vamos abrir várias portas da moção deixa eu ver só como que eu acho que é a chave de água eu acho que é a chave de água mesmo assim brilho ali agora vou vir aqui vamos salvar e ainda vou encerrar o vídeo aí esse episódio da festa é bastante coisa né ele o padre dos animais pegando ali uma nova pistola né o problema que não tem espaço a missão a munição da magra tem que ficar aqui pelo menos por enquanto vamos ficar aqui em que vivo vai salvar pega pega nossa tem que deixar mais pra cá isso aqui senão toda hora vai ficar batendo aqui é isso agora vai dar para salvar de boa e eu aqui em que eu vou salvar espero que vocês gostem do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal se você também favorito vídeo salvar aqui então é isso em nos vemos na próxima em valeu falou